A gente vai agora com a Rosana Siqueira, vamos ao vivo então com a Rosana Siqueira, direto de Campo Grande. A Rosana chega com informações pra gente, agora direto da capital. Rosana, bom dia pra você e o que você traz pra gente hoje? Bom dia, Ana, bom dia aos nossos telespectadores aí de Três Lagos. Hoje eu chego falando aí novamente de exportações. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior fechou aí na sexta-feira o volume da balança comercial aqui em Mato Grosso do Sul. O volume ficou em 19% maior, Ana, no volume exportado em relação ao ano de 2020. Em 2021 foram 6,8 bilhões de exportações de dólares que foram vendidas de produtos ao exterior pelo Mato Grosso do Sul. E o mais interessante, mais uma vez, Três Lagos ficou em primeiro lugar com 1,6 bilhão desse volume aí, 1,6 bilhão de dólares desse volume que foi exportado ao exterior. A celulose foi o segundo produto com maior desempenho aí, praticamente com 21% desses dados. Então, colocando aí Três Lagos como a primeira, continua no primeiro lugar aí como o maior município que mais exporta, Ana, produtos aqui em Mato Grosso do Sul. Exatamente, Rosana, apesar da celulose, ela não está como o primeiro produto exportado, a celulose que sempre foi o carro-chefe aí nas exportações, na balança comercial, ainda assim é graças à celulose que Três Lagos lidera o ranking de exportações aqui em Mato Grosso do Sul, né, Rosana? Contribuindo, inclusive, consideravelmente para esses resultados positivos da balança comercial, né? Uma coisa curiosa é que caiu, Ana, o volume exportado do ano passado para esse ano em Três Lagos, o volume total do município, ele caiu 8,2%. No ano de janeiro a dezembro de 2020, foram 1,8 bilhão de dólares de exportações, e esse ano ficou em 1,6 bilhão de dólares. A soja está em primeiro lugar nesse momento. A gente sabe, você estava comentando aí sobre a questão da Covid, que a demanda por alimentos aí no mundo, ela cresceu bastante nesses anos de pandemia, e a soja, ela continua aí no primeiro lugar na nossa balança comercial.